Por que que usar o teatro? O que que é importante? O que que isso melhora ali na qualidade do aprendizado, enfim? Assim, Fernando, eu, Edu, né, não vou falar que é uma verdade absoluta, mas a ludicidade na formação da aprendizagem eu acho algo fantástico, né? A gente usa muito o método de aprendizagem de adulto, que a gente fala que é a andragogia, a gente tem várias formas, mas o adulto, assim como a criança, ele gosta de ter uma novidade, e o adulto, assim como a criança, gosta do lúdico. Então, o teatro hoje que a gente leva pras empresas, o circo, hoje tem levado muito circo pras empresas, as dinâmicas, treinamentos vivenciais ao ar livre com corrida de aventura, com trekking, com paintball, com airsoft, com escalada, orientação por bússola, gamificação, seja com realidade virtual, com simulador ou jogos de tabuleiro, enfim, tal. Tudo que é lúdico, eu acho que estimula a capacidade de absorção do conhecimento. Então, o teatro, por exemplo, eu digo que nós dramatizamos um problema que a empresa tem. Então, o funcionário tá lá na sala dele, seja uma intervenção teatral ou espetáculo em sala, que são duas propostas diferentes. E ele se enxerga naquela situação, é quase, acho que um psicodrama, não sei se eu tô falando uma besteira, mas muito próximo. Então, a gente roteiriza pro cliente, não é um produto pronto, então o cliente tem uma dor. Ah, a dor é que, sei lá, meus funcionários não chegam no horário, ou meus funcionários colocam a vida em risco. A gente trabalha no roteiro, cria um personagem figurino no roteiro e apresenta aquilo propondo uma solução. Então, o cara se enxerga, o indivíduo se enxerga naquela situação e fala, pô, peraí, parece que ele me conhece, parece que sou eu fazendo aquilo, e aí a gente propõe a solução. Então, é gostoso. E a gente vê também, Fernando, que grande parte das pessoas talvez nunca foram no teatro, nunca foram ao circo. E aí a gente leva isso pra dentro da empresa, que também é um momento muito social, legal, e que gera uma emoção muito agradável. Seja a emoção do riso, do choro, uma emoção de tristeza, ou de a carapuça serviu, que tem isso também. Mas, acima de tudo, você levar a arte pra empresa, eu acho que faz parte de uma criatividade, talvez de deixar as máscaras de lado e a pessoa falar, caramba, talvez eu me enxergue nessa situação.